E os juízes federais alegam que têm direito a três meses de férias a cada cinco anos. Eles argumentam que, por serem integrantes do judiciário, merecem esse benefício, uma vez que os magistrados e promotores dos ministérios públicos estaduais já usufruem dele. A decisão a respeito desse tema cabe ao Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com o Heróto Barbeiro para comentar mais sobre esse assunto. Heróto, uma ótima noite. Caso o STF decida a favor dos juízes federais, não estaria aumentando ainda mais os privilégios, que é uma lista enorme, do judiciário? Exatamente. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, Gustavo, quando é que começou isso? Estava olhando aqui o levantamento. Começou há 44 anos no governo ainda do general Figueiredo. Foi lá que os juízes, como você lembrou, estaduais e também os embargadores, ganharam o direito a ter duas férias por ano. Claro, todos nós gostaríamos de ter duas férias por ano, não é verdade? Mas são estaduais. A cada cinco anos, três férias. Bom, quando o juiz ou o desembargador tem três férias, ele pode vender uma delas ou duas. Quando ele vende, ele recebe o salário relativo ao mês que ele vendeu. E aí, então, ele passa a receber um salário acima do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente acabou de mostrar agora há pouquinho aí. Essa é a situação dos juízes e desembargadores e membros do Ministério Público Estaduais. Muito bem. Ocorre que os juízes federais também, como você lembrou, ainda não têm essa remuneração. Por isso, a AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, entrou com uma ação aí, ó, no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, nós também queremos. Ou seja, não pode ter duas categorias de judiciário. Se o pessoal tem direito a três férias por ano a cada cinco anos, nós também queremos. Então, está parado lá. Há uma decisão contrária pessoal feita pelo ministro Gilmar Mendes, que há algum tempo atrás fez uma crítica, que não é aceitável os 60 dias de férias, mas é o plenário para decidir. Quando? Quando o pessoal voltar em agosto. Então, os juízes federais, as suas associações, estão fazendo pressão para quando o Supremo voltar, é o Supremo decidir. Agora, um detalhe interessante, assim, primeiro, ninguém tem 60 dias de férias no país. Segundo, 90 dias de férias é muita coisa. E mais aqueles pontos facultativos, feriado do Poder Judiciário, vai por aí afora. Tem ano, o pessoal trabalha só seis meses. Os outros meses, então, são de férias e outras regalias. E o detalhe final, nós sabemos que o custo disso tudo sai do nosso bolso, sai do pagamento de imposto. Está faltando dinheiro para tudo, mas parece que algumas pessoas não veem desse mesmo jeito. Fica um questionamento aqui, porque muitas vezes a gente vê juízes federais fazendo hora extra e recebendo por isso. Obviamente que para receber essas horas extras, precisa haver a verba, aí a verba é liberada. Mas a gente já mostrou inúmeras vezes quando os juízes recebem salários astronômicos por causa dessas horas extras. Ora, se eles têm 60 e possivelmente 90 dias de férias, não é melhor cortar esse montão de dia aí que eles estão de férias para não ter que fazer hora extra? Afinal, a gente está pagando duas vezes. Vai pagar as férias e aí paga as horas extras. Fica difícil assim, né, Herota? Exatamente, eu acho que seria, eu acho que nem é uma questão mais de ordem econômica. Eu já perguntei isso para o presidente da Juve uma vez. Para mim, isso se trata de uma questão de ordem ética, além de ser uma questão econômica e tributária, porque mexe com o nosso bolso. E só um outro detalhe, que é comum a gente conversar com juízes e citarem muitos juízes, ah, as férias são necessárias, faltam juízes justamente para o tanto de processo. Ou seja, então, que as associações cobrem concursos para que tenham mais juízes e não concursos que criam só assistente de juízes e tal, e não cobrar mais férias, né? Não era uma ideia se a gente pegasse uma fériazinha dessa, hein, gente? O que vocês acham aí? Vamos cobrar férias aqui para a gente também, Heródo. 90 dias de férias, nada mal. Ô, Heródo, tinha gente que dava para ir e voltar do Japão quantas vezes, hein? 90 dias. Ah, para o Japão você já viu como é que era. Vai e volta, assim, vá e volte. Boa, Heródo. Um ótimo descanso para você amanhã, sexta-feira, já que a gente está falando de férias. Não dá para comemorar as férias, mas dá para comemorar que a sexta-feira chega. Até amanhã. Um abraço, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.